Nossa, eu tô super feliz, né? Eu fui surpreendida por uma ligação do Ministério de Esportes me convidando justamente pra carregar a tocha em Salvador, que é a minha terra natal, né? Então eu adorei essa lembrança, me deram aí, já chegou ontem mesmo o meu percurso, vai ser na Avenida Oceânica, ou seja, eu vou ser a penúltima, eu vou entregar a tocha pra pessoa que vai acender a pira. Então tô... Além de tudo, esse percurso me agradou bastante, porque é perto do meu clube, foi ali que eu comecei, e aí me remete a lembranças da minha carreira, do início e tudo, e é muito bacana esse reconhecimento, né? Acho que a gente tem uma história pra contar aí no esporte, e esse momento, ele é o único na carreira de um atleta, tô muito feliz.